Música Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria tem a honra de realizar essa agência pública em defesa das universidades. Constituída à mesa, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria, vereadora de Toro Aparecida Maria Brizola. Reitor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Paulo Alfonso Burma. Deputado Valdeci Oliveira, representando a presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Secretária Municipal de Educação, professora Lúcia Madruga, representando o prefeito de Santa Maria. Presidente da Comissão Permanente de Políticas Públicas, vereadora Adhemar Pozzobon. Presidente da OAB Santa Maria, doutor Péricos. Registramos a presença. Senhora Mayandra Pravanello, da 8ª Coordenadoria Regional de Educação. Senhor Marcelo Bisonho, representando a deputada Juliana Brizola. Senhor Nicolas Xavier, representando o deputado Afonso Mota. Senhor João Chaves, secretário de Desenvolvimento Social. Senhora Elizabeth Flores, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Santa Maria. Senhor Diogo William, diretor de Assuntos Políticos da Associação de Cabos e Soldados. Senhor Ademir José da Costa, presidente do CIN de Lojas da região centro. Diretor, vereador Nelson Azevedo Júnior, de Cachoeira do Sul. Registramos e agradecemos a presença dos nossos vereadores. Alexandre Vargas, Lucie Duarte, vice-presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Daniel Diniz, Valdir Oliveira, Luciano Guerra, Adelar Vargas, Jorge Trindade e Celita. E André Domingues. Agradecemos também a presença do senhor Valmir Cosman, representando a deputada Franciane Baia. Agradecemos a presença de pró-reitores, professores e demais autoridades, convidados presentes. Com a palavra, presidente, doutora Cida Brizola. Boa noite a todos. É com o prazer que nós estamos hoje reunidos na Casa do Povo, na Câmara de Vereadores de Santa Maria, com toda a nossa galeria lotada em prol da Universidade Federal de Santa Maria. Todos reunidos no mesmo objetivo, que a nossa universidade sempre seja a Universidade de Santa Maria. Quero agradecer aqui a presença do nosso magnífico reitor, doutor professor Burman, do nosso representante da Assembleia, nosso representante e deputado estadual, Valdir Oliveira, professora Lúcia Madruga, doutor Pericles e o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, políticas públicas, desculpe, vereador Admar Pozomont. Quero falar um pouco as palavras do nosso querido reitor, fundador da Universidade de Santa Maria. Penso que, nesse momento, num dia de hoje de paralisação, de mobilização nacional, não poderia ser um dia melhor para nós discutirmos aqui o futuro da nossa universidade. Por que nós precisamos discutir a nossa educação? Nas palavras, então, do nosso querido fundador da universidade, doutor José Mariana Rocha Filho. Sempre defendemos que a educação é o melhor caminho para o desenvolvimento, ou seja, para a autonomia que o Brasil aspira desde os tempos dos inconfidentes. Então, pelo tempo que já passou e pelo que estamos lutando hoje, a gente vê que, apesar de toda a evolução, estamos ainda discutindo educação. Educação é a base do desenvolvimento de uma sociedade. E, em função disso que estamos discutindo hoje, educação da nossa Universidade Federal de Santa Maria. E é com prazer que eu, como fruto da universidade, tendo um filho que saiu da universidade, e eu, hoje, médica formada, meu filho médico também, eu, com prazer, que recebo todos vocês para essa grande discussão, um marco em Santa Maria. Então, vamos dar a palavra ao nosso magnífico reitor para a sua manifestação. Muito boa noite, senhoras e senhores. É uma grande honra e satisfação estar sendo acolhido nessa casa, Poder Legislativo de Santa Maria, que soma fileiras com a comunidade local e regional em defesa da Universidade Federal de Santa Maria, a quem, desde já, agradeço na pessoa da senhora presidenta Cida Brizola e a todas as vereadoras e vereadores que nos prestigiam com sua honrosa presença e participação. Quero saudar o deputado Valdeci Oliveira, que representa, nesse ato, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde estivemos, na semana passada, igualmente, mobilizando os deputados e deputadas estaduais para somarem-se a essa linha de defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, particularmente, da Universidade Federal de Santa Maria. Quero saudar a professora Lúcia Madruga, professora da nossa Universidade Federal de Santa Maria, atualmente secretária municipal de Educação, pelo seu compromisso, seu empenho com as questões que envolvem a educação pública municipal. Quero saudar o ilustre vereador, presidente da Comissão de Políticas Públicas, vereadora Admar Pozzobon, parceiro sempre das causas que envolvem a Universidade Federal de Santa Maria. Doutor Péricles Costa, presidente da UAB Santa Maria, com quem tivemos a honrosa satisfação de compartilhar uma mesa na noite de ontem, quando a UAB entregou o selo de qualidade que a UAB recomenda para o curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria pela quinta edição consecutiva. Saudar a senhora Carmen França, da oitava Coordenadoria Regional de Educação, o senhor Marcelo Bisonho, representando a deputada Juliana Brizola, o senhor João Chaves, secretário de Desenvolvimento Social, a senhora Marisa Bete Flores, vice-presidente da Câmara de Dirigentes e Logistas de Santa Maria, o senhor Ademir José da Costa, presidente do CIN de Lojas, região centro, o vereador Nelson Azevedo, representando nesse ato aqui a Câmara Municipal de Cachoeira do Sul, onde a Universidade tem o seu mais novo campus e conta com o apoio incondicional da comunidade e lideranças de Cachoeira do Sul. Saudando a professora Eugênia Mariana da Rocha, eu saúdo a todos os professores, professores, técnico-administrativos em educação, pró-reitores, pró-reitoras, estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. E, logicamente, é impossível nós iniciarmos uma manifestação que trata da Universidade Federal de Santa Maria sem fazer uma reverência ao nosso sempre-reitor, doutor José Mariano da Rocha Filho, responsável por todos nós estarmos hoje aqui lutando em defesa desta universidade que ele, com a sua equipe, planejou, idealizou e fundou, literalmente, pensando nos princípios fundantes da Universidade Federal de Santa Maria. Quero destacar que nós já estivemos nesta Casa Legislativa em outras ocasiões falando sobre a Universidade Federal de Santa Maria, discutindo assuntos de interesse da universidade, assuntos de interesse da região, como recentemente tivemos a oportunidade, feliz oportunidade de estar aqui, compartilhando uma discussão sobre a duplicação da RS-287. E, para nós, é motivo de muito orgulho e satisfação estarmos aqui hoje falando sobre a questão que envolve, objetivamente, os cortes ou contingenciamento sobre o orçamento da Universidade Federal de Santa Maria, trazer à população de Santa Maria e da região os números reais, abertos, como sempre estiveram, sobre o orçamento da nossa instituição, como ele impacta em Santa Maria, e como ele impacta na região. A Universidade Federal de Santa Maria tem seus três campos de sede, em Frederico Westphalen, em Palmeiras das Missões, em Cachoeira do Sul, e o campo sede aqui, completando esse conjunto de ações da universidade, além de uma unidade em Silveira Martins, uma unidade avançada de ensino, de pesquisa e de extensão na cidade de Silveira Martins. Esta universidade, portanto, tem um amplo espectro de inserção regional, como projetou, como desejou, como planejou o nosso reitor fundador. E, nesses espaços, a universidade vem buscando construir estas parcerias, vem buscando fortalecer a sua linha de defesa. As parcerias, a unidade, sempre foram importantes, sempre construíram e definiram os desígnios das comunidades onde nós atuamos. Mas, nesse momento em particular, a unidade e a parceria são ainda mais importantes e mais estratégicas. Temos consciência, senhoras e senhores, e comunidade que nos acompanha, que temos muitas diferenças neste espaço, neste plenário, nesta mesa, junto às senhoras e senhores que nos assistem nesse momento. Diferenças ideológicas, diferenças partidárias, diferenças de crença, diferenças de cor, de raça, de gênero. Mas, nesta luta em defesa da universidade, eu apelo à nossa comunidade, que tem respondido muito positivamente. Apelo à nossa comunidade para que caminhemos juntos na direção da defesa da educação pública como estratégia de desenvolvimento de cidadania, que impactem não apenas na Universidade Federal de Santa Maria, que impactem na estrutura de educação pública de Santa Maria, da região e do país. Não há país no mundo que tenha emergido de suas crises sem que isso tenha sido através da educação, da ciência e da tecnologia. E é nessa direção que nós fortalecemos esse apelo. Nós vamos continuar tendo as nossas diferenças. Que bom que temos diferenças. Que bom que as diferenças constroem as melhores saídas, as melhores alternativas, os melhores debates. A universidade não é diferente. A universidade não é o espaço da hegemonia. É o espaço da reflexão e do debate. Tanto quanto é esta casa. É o espaço da reflexão e do debate construído em cima de preceitos fundamentais da democracia. Em cima de preceitos fundamentais da academia. Que trabalha com uma das coisas mais importantes para a sociedade brasileira. É muita responsabilidade envolvida no ensino, na pesquisa e na extensão. Agora, a universidade tem também os seus problemas. Tem também as suas dificuldades, como todas as instituições têm. Então, nós não queremos aqui posar como donos da verdade. Absolutamente não se trata disso. Se nós estamos aqui, é inclusive, senhora presidente, para ouvir as críticas e as manifestações acerca dos caminhos que a universidade deve seguir. Então, é nessa direção, despidos de qualquer soberba que não faz parte da nossa rotina, não faz parte da nossa prática, para que possamos construir uma universidade cada vez mais forte, cada vez mais integrada às expectativas da sociedade santavariense regional. Quero aproveitar nessa ocasião para colocar aqui alguns números que julgo importantes, para que a comunidade tome, de fato, conhecimento, com informações que nós tratamos como importantíssimas. A universidade tem 28.618 estudantes, são 2.053 servidores docentes, são 1.755 servidores técnicos administrativos e educação, e 1.013 servidores contratados por empresas terceirizadas que prestam serviço para a Universidade Federal de Santa Maria. Nós temos um hospital universitário que faz uma das maiores e mais importantes interfaces da universidade com a sua comunidade. São 930 técnicos administrativos de educação contratados pela Universidade Federal de Santa Maria. São 830 servidores contratados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E são 572 servidores terceirizados. É desse contingente de trabalhadores e trabalhadoras e estudantes que nós estamos falando. É desse contingente de trabalhadores e trabalhadoras comprometidos com o futuro da educação e com o futuro da assistência através do hospital universitário, através de todas as ações de ensino, pesquisa e extensão que desenvolve a Universidade Federal de Santa Maria. São ações que projetam a universidade para um patamar de classificação nacional e internacional que é importantíssimo. Nós estamos entre as mil melhores universidades do mundo. Isto não é pouca coisa, senhoras e senhores. Nós somos a nona melhor universidade federal do país. Isto também, senhoras e senhores, não é pouca coisa. No ranking da inovação, nós estamos figurando entre as 12 melhores universidades inovadoras e empreendedoras do país. No conceito geral do Ministério da Educação, a projeção é que, em 2021, de acordo com os nossos planos de desenvolvimento e planos de metas, chegaremos ao conceito de universidade de excelência, que é conceito 5. E estamos figurando entre as 300 universidades mais inclusivas do mundo. Isto também é um indicador histórico para a universidade. Pode parecer paradoxal, senhoras e senhores, trabalhar com indicadores tão importantes com a imagem que nós vamos projetar logo a seguir. Nós temos a universidade localizada entre as 15 melhores, entre as 11 melhores universidades do país em termos de produção científica. Em termos de pesquisa, somos a 17ª instituição pública do país na produção de pesquisa científica, incluindo-se aí as universidades estaduais de São Paulo, que são universidades de destaque nacional e internacional, incluindo-se aí os institutos federais de pesquisa. Então, vejam que nós estamos, de fato, com todo o esforço desta comunidade, dos professores, dos técnicos administrativos, dos estudantes, dos poderes constituídos e da população local e regional, comprometidos com o futuro desta universidade. É o trabalho desta população inteira que faz com que a universidade esteja alcançando esse patamar. Não é o seu reitor, não são os seus pró-reitores, é a comunidade que faz a força, oferece o trabalho, o argumento, a dedicação, a sua competência e a sua qualidade para que a universidade prossiga nesse caminho de prosperidade e de qualificação cada vez maior. Vejam isso, tudo acontece em meio a esse cenário de dificuldades que nós estamos vivendo na questão orçamentária. E vou repetir que essa dificuldade orçamentária não é de agora, não é desse governo. Portanto, o nosso movimento não é contra-governo, o nosso movimento é de defesa da universidade com uma estrutura fundamental para o desenvolvimento e para a soberania nacional. Nós experimentamos cortes orçamentários de outros tempos. Desde 2014 e logo a seguir, nós vamos poder visualizar nas imagens. O orçamento da Universidade Federal de Santa Maria é, sim, um orçamento importante. Está aí projetado. Nós estamos falando de alguma coisa em torno de um bilhão e duzentos milhões de reais, distribuídos da forma como estão vendo nesta lâmina. E é exatamente sobre o orçamento de custeio e capital, dos 12% do orçamento da universidade, que é discricionário, ou seja, que é aquele orçamento que a universidade tem poder de fazer gestão, é que se estabelece o corte. Então, nós não podemos aqui falar em diferentes leituras que não seja esta. Nós estamos experimentando, sim, senhoras e senhores, não um corte de 3,5% no orçamento discricionário, um corte de 32% no orçamento discricionário da universidade. Isso acontece em cima de um orçamento já enxuto, que vem acompanhando a evolução ou a involução da lei orçamentária anual. Hoje, nós temos um orçamento equivalente ao orçamento que tivemos em 2010, senhoras e senhores. E a universidade praticamente dobrou de tamanho nesse período. Todos os ajustes possíveis e até os impossíveis foram feitos nas contas das universidades, para que nós pudéssemos encaixar o orçamento proposto pela lei orçamentária anual de 2019 às despesas da universidade, ao funcionamento da universidade. E quando nós estamos estruturando, vejam, nós falamos com a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional no ano passado e nos diziam, não se preocupem que o orçamento que nós estamos aprovando é o orçamento que vocês vão conseguir executar. Não vai haver cortes. Lógico que esse é um argumento que pode evaporar, volatilizar, como de fato volatilizou. Mesmo assim, o planejamento que nós fizemos foi no sentido de enxugar ainda mais as despesas da instituição. E quando se recebe um corte de 32%, realmente é alguma coisa apavorante, deixa todos perplexos. E a comunidade está perplexa diante desse cenário. Não é o reitor apenas, não são seus pro-reitores, não são seus professores, não são seus técnicos, não são seus estudantes. É a comunidade que vê, nesse corte, nesse contingenciamento, uma ameaça séria à instituição Universidade Federal de Santa Maria ou à instituição Universidade Pública Brasileira. Nessa direção, nós vamos passar para a lâmina seguinte e observar que nós tínhamos um orçamento planejado de 137 milhões na Lei Orçamentária Anual. Distribuídos desta forma, o maior volume está nos encargos. Os encargos são as despesas convencionais, eu diria assim, são contratos de prestação de serviços com empresas terceirizadas, é a energia, é a água, é a comunicação da universidade. Esses encargos, de fato, estão já no seu limite. Eu vejo aqui os pro-reitores de planejamento, de administração, de infraestrutura, que discutem, apertam e brigam até, para tentar fazer encaixar esse orçamento. E nós chegamos, sim, ao limite de enxugamento. É possível trabalhar alguns aspectos mais, é possível. No entanto, nós vamos experimentar prejuízos proporcionalmente aos ajustes que serão feitos, porque a universidade vive, sobrevive do funcionamento das suas estruturas por inteiro. Qualquer estrutura hoje que venha, eventualmente, sofrer solução de continuidade, vai impactar na qualidade e na formação dos nossos profissionais, na qualidade e na formação de professores, de médicos, de engenheiros, de dentistas, de farmacêuticos, de sociólogos, de advogados e assim por diante. Mas vai impactar, igualmente, na atividade de extensão da universidade, que tem um impacto direto na população, que mais precisa desse aporte da universidade. Vai impactar no hospital universitário, que é o único hospital público desta região. 100% do SUS, que atende uma população de mais de 1 milhão e 200 pessoas. E que não faz diferença, igualmente, entre classe social, cor, religião, partido político, ideologia, coisa parecida. É um hospital de portas abertas que acolhe a todos. Com as suas dificuldades, é verdade. Então, esse orçamento que nós estamos falando, desse orçamento que nós estamos falando, a maior dificuldade que nós estamos experimentando agora é exatamente sobre os encargos. Como nós vamos conseguir, a partir do mês de setembro, continuar honrando os compromissos contratuais da universidade. Hoje, nós tivemos uma notícia, por exemplo, de que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está atrasando as suas contas de energia por conta da indisponibilidade orçamentária para empenhar o recurso, para que essa conta possa ser paga. Talvez, no próximo mês, seja a Universidade Federal de Santa Maria. Nós vamos ter que escolher onde cortar. E esse é o dilema que nós vivemos no dia a dia. Estamos vivendo de uma forma mais intensa, senhoras e senhores. Nós estamos falando de um limite que mencionei há pouco, que trata de uma redução de 46 milhões no orçamento de custeio e de investimento da universidade. Não 32%, como mencionei, 34% desse orçamento, que vai permitir que a universidade tenha um funcionamento razoavelmente regular até o mês de setembro. Isso realmente desperta para todos nós uma grande expectativa. A universidade vai fechar? Não, a universidade não vai fechar em setembro. Com certeza ela não vai fechar em setembro. Mas ela vai começar a respirar por aparelhos. Não é, doutora? Vai começar a deixar de cumprir as suas funções básicas, as suas obrigações básicas, para com fornecedores e para com empresas contratadas. Nós estamos apostando, sinceramente, que haja, a partir desta mobilização, desta mensagem que a mobilização nacional está levando ao governo federal, levando as nossas lideranças, aos nossos vereadores, aos nossos deputados, aos nossos prefeitos, aos nossos senadores e senadoras, a mensagem de que é preciso se estabelecer um novo olhar, uma nova discussão, baseada no bom senso, não baseada na frieza dos números e estatísticas do Ministério da Economia, que são importantes. É responsabilidade do governo, sim, viabilizar o funcionamento da sua estrutura pública, não há dúvida nenhuma. Mas nós também temos consciência da importância de setores como da educação e da saúde para a sobrevivência da população e para que se alimente a perspectiva de futuro destas gerações de crianças e de jovens que estavam hoje na praça, acompanhando atentamente alguns olhares atônitos, alguns olhares atônitos, perplexos, diante desse quadro. Eu falava dos decretos e da sua sequência, vejam, em 2014, o primeiro corte no orçamento da universidade, 26%, num orçamento maior, é verdade, ampliado, mais largo, onde foi possível absorver de uma forma não tão traumática quanto está sendo agora. Em 2015, nós tivemos um novo corte sob a lei orçamentária anual de 22%. Em 2016, nós tivemos essa redução de 12%. Em 2017, 1%. Em 2018, não houve corte no orçamento, porque se ajustou totalmente à lua. Aquilo que foi previsto na lei orçamentária anual foi integralmente executado pela universidade, mas a lua de 2018 é exatamente a de 2019, com pequenas variações. E nós agora, na D19, recebemos esse impacto de 34%. Difícil de absorver, e certamente há compreensão da comunidade em relação a esses números. Então, vejam a evolução do orçamento nesse período, como nós experimentamos cortes, não apenas na lei orçamentária anual, como no orçamento a ser executado pela universidade. E a universidade, senhoras e senhores, diferentemente do que pode ser destacado, ela é auditada em todas as suas contas. Nós temos praticamente um escritório da CGU dentro da universidade. Além da auditoria interna da instituição, a Controladoria Geral da União sistematicamente revisa todos, todo o recurso da instituição. O Tribunal de Contas da União, da mesma forma, faz apontamentos, sugere correções, e indica caminhos a seguir. estão todas as contas da universidade. Não tem um centavo sequer na Universidade Federal de Santa Maria, e eu arrisco a dizer, na grande maioria das universidades brasileiras, se não todas, que não tenha comprovação e justificativo do seu investimento. É complicado a gente jogar para a torcida, porque os números também não mentem quando eles estão públicos, como estão os números da universidade. Além da lei de acesso à informação, que permite a qualquer cidadão olhar para as contas da universidade, olhar o que a universidade faz, nós temos todos os órgãos de controle que fazem isso. Quando esses órgãos não são suficientes, nós temos ainda o Ministério Público Federal, que, mediante demandas, questionam a universidade. Que bom que nós temos esse controle social, que nos permite estabelecer um parâmetro e um processo de gestão justificado, adequado, responsável, compatível com a nossa responsabilidade em relação ao recurso público. Nesta lâmina que está posta a seguir, dá para observar, igualmente, em um gráfico, a evolução do nosso orçamento. E essa queda acentuada em relação ao orçamento de 2018, lá no final da linha do gráfico. Estão aí os números que não nos deixam falar nada diferente daquilo que realmente é. Esta é a nossa realidade. Nua, crua, totalmente desnuda, para a população enxergar, como sempre foi o nosso esforço. Nós estamos falando da formação de 5 mil profissionais por ano em todas as áreas do conhecimento. Nós estamos falando de uma instituição que tem uma elevadíssima contribuição à produção de ciência e de tecnologia para o país. Todos nós sabemos que o maior peso da balança comercial brasileira, hoje, está na importação de conhecimento e tecnologia. Quem tem conhecimento e tecnologia tem soberania. E é isso que estão querendo tirar de dentro das universidades. Quem vai fazer pesquisa? Quem vai desenvolver tecnologia? Se 95% disso feito no país é feito dentro das universidades públicas? É uma pergunta que precisa ser feita para toda a comunidade que compreende o papel importante, também como oportunidade de formação de professores para a educação básica, também como oportunidade de formação de estudantes, muitos deles hoje dentro da universidade como o primeiro representante da família numa universidade pública, numa universidade ou na educação superior. Isto significa a cidadania e a soberania desta família, que vai ver projetada na realização dos seus sonhos, dos seus filhos, a perspectiva de ter um profissional com alto nível de conhecimento e com alto comprometimento profissional, representando, de fato, aquele grupo familiar, aquele grupo social. Então, este é o cenário que nós estamos discutindo. Não são números frios. Isso não se trata de um conjunto de números frios. E os esforços que a universidade vem fazendo para poder encaixar o seu orçamento? Aí estão eles, na página seguinte, por favor, Frank. Aí está muito claro o que nós temos em termos de esforço da universidade, a evolução do orçamento da universidade, que vem acontecendo de 2015 para cá. Como está evoluindo o orçamento, como a universidade está fazendo esforço para encaixar o seu orçamento dentro do orçamento que nos é disposto. Senhoras e senhores, nosso tempo acabou, mas eu precisava falar ainda rapidamente nos impactos que o orçamento da universidade, os impactos que o orçamento da universidade, agora em números, traz para a nossa região ou para a região onde a universidade tem os seus campos. O nosso hospital universitário, em serviços continuados, está aí. São 17 mil internações ano. São 8 mil cirurgias executadas, 270 mil consultas, todas elas pelo Sistema Único de Saúde. Não há um atendimento sequer no hospital universitário que seja fora desse sistema. A doutora conhece essa realidade, como profissional que é, e que com frequência referencia e atua em parceria com o hospital universitário. O impacto econômico direto para os nossos estudantes. Nós temos 4.700 estudantes que moram sozinhos em Santa Maria, que vêm de fora, e que locam ou compram imóveis em Santa Maria. São 6.800 estudantes que ganham bolsa de estudo para a sua sobrevivência e que gastam na economia local ou na economia dos nossos campos. É recurso repatriado do governo federal para os nossos municípios. Nós estamos falando de 12 milhões em bolsas de estudo, numa média de 1.700 reais por ano, que parece uma coisa absurda. Dá pouco mais de 100 reais por mês para um estudante, como bolsa. E são incentivos e estímulos que complementam o orçamento desse estudante para a sua sobrevivência dentro da universidade. Então, tem também um estereótipo todo diferente em relação ao perfil do nosso estudante. Que caricatura desgraçada é essa que tentam colocar. Que o nosso estudante é um consumidor de drogas e que anda nu ou pelado pelo campus. Isso é uma coisa desastrosa, do ponto de vista de conceito de sociedade. Nós não temos nada mais e nada menos dentro da universidade que o extrato da sociedade brasileira. se consome droga... Se consome droga... Se consome droga na sociedade, no clube, no bar, infelizmente, se usa bebida alcoólica, se usa droga, se fuma em todos os espaços, com exceção dos espaços públicos, obviamente, que têm suas restrições e limitações. São regulações próprias. Então, não é possível nós dizermos que a universidade, o público estudantil da nossa universidade é representado por essa caricatura. Absolutamente nós não aceitamos esse desenho sobre a nossa comunidade acadêmica e sobre a nossa comunidade como um todo. Santa Maria não é isso. Frederico Westphalen não é isso. Nem nos seus campos, nem na sua cidade. Palmeira das Missões não é isso. E Cachoeira do Sul também não é isso. As doenças, as mazelas da sociedade, competem a todos nós resolver. Não é uma universidade que vai resolver isso. É um sistema inteiro que precisa revisar seus princípios, um processo cultural que precisa ser mudado, que precisa ser trabalhado e que dependa do esforço de cada uma e de cada uma das senhoras e dos senhores aqui presentes e aqueles que nos acompanham de casa. A universidade tem muito a melhorar e vai sempre ter muito a melhorar, independente das condições socioeconômicas e políticas dos governos que passarão ou que passaram pelos desígnios do país. E é nessa direção que nós fazemos um apelo também aos nossos jovens, estudantes da universidade ou não, tomem, como dizia nosso velho e bom Leonel Brizola, tomem os destinos desta nação em suas mãos. O futuro do país está nas mãos dos nossos jovens, que não podem, em hipótese alguma, serem caricaturados com esse desenho sofrível e desgraçado que vem se tentando impor como marca da nossa comunidade estudantil. Isso vale para a universidade pública, vale para a universidade privada, vale para a educação básica, técnica e tecnológica. Esse é o esforço que todos nós fazemos, todos os dias, para fazer mais e melhor sempre. É esse conjunto de estudantes que sustenta o funcionamento desta universidade. Se nós não tivéssemos estudante, minha gente, nós não teríamos universidade, nós não teríamos Santa Maria com a pujança econômica que tem, nós não teríamos Frederico Westphalen com os impactos que a universidade leva lá. Outro dia, conversando com o prefeito na Câmara de Vereadores, ele nos dizia o impacto da universidade aqui em Frederico Westphalen é algo em torno de 25% a 30% sobre o PIB do município. Faz 10 anos que a universidade está lá. Apenas 10 anos. Então vejam como isso acontece, como essa dinâmica precisa ser vista de outra forma. A universidade, às vezes, para alguns setores e algumas lideranças, parece ser um incômodo para Santa Maria. parece ser um incômodo para os locais onde ela está instalada. Será que é, gente? Eu tenho certeza absoluta que não. É preciso uma reflexão desapaixonada, sem análise de ódio, sem discurso divisionista. O que nós precisamos é, diante desse cenário, estabelecer uma estratégia de unidade. Unidade, senhora presidente, senhor deputado, senhor secretário, senhor vereador, senhora secretária, senhor presidente da UAB, senhoras e senhores vereadores e a nossa comunidade toda. Uma unidade pelo caminho da educação, pela estruturação do ensino, da pesquisa e da extensão em todos os níveis, para que nós possamos, sim, vislumbrar um futuro melhor para o nosso país, para a nossa sociedade. O Brasil é um país rico, riquíssimo. Precisa acertar o compasso entre o discurso e a prática verdadeira de compromisso com a soberania e com o desenvolvimento público nacional. Eu colocaria ainda mais alguns números em dois minutos, eu me comprometo a fazê-lo, nessa lâmina onde aparecem aí o impacto econômico direto com as empresas locais e regionais. Nós estamos falando de mil e cem, praticamente mil e cem, empresas gaúchas que mantêm relação com a Universidade Federal de Santa Maria ao longo desses anos, desde 2013, pelo menos. São 91 milhões de reais circulando nesses espaços. Gasto médio anual. Estamos falando de gasto médio anual. O impacto da fundação, da FATEC, que foi tão contestada em outros tempos e que hoje assume uma posição de destaque importantíssimo no contexto da universidade e no contexto da economia local. Olha, estamos falando aqui de uma captação média anual na fundação de 42 milhões de reais ano, captação de recursos que chegam a Santa Maria, que chegam à fundação. São 266 docentes envolvidos em projetos de pesquisa responsáveis por essa captação, muitas vezes criticados por questões sectárias ou por questões até de um olhar diferente das lideranças. Nós precisamos desmistificar isso também. É importante que nós tenhamos uma agência de inovação e transferência de tecnologia comprometida também com a inovação e com o empreendedorismo. nós estamos trabalhando com um conjunto de 23 empresas, startups incubadas na agência de inovação e transferência de tecnologia que originaram nada mais, estão originando nada mais, nada menos, senhoras e senhores, que 142 postos de trabalho. Qual a empresa nos últimos tempos que trouxe para Santa Maria 142 postos de trabalho assim, pum? 156 dos dados do Frank que atualizou aí há pouco. As empresas graduadas, ou seja, aquelas empresas que passaram já pela incubação, são empresas que já estão no mercado, captando recursos, gerando emprego, estão hoje envolvidas com 258 postos de trabalho dentro da universidade, gerada com esses estudantes pelados e maconheiros, como a Lúcia se refere. olha só, são estudantes da universidade, minha gente. Essas empresas faturaram mais de 130 milhões de reais. Algumas estão em Santa Maria, outras já se graduaram e alcançaram outros níveis, mas a maioria ainda trabalha na economia local. Só das empresas incubadas na Agitec, nós temos mais de 326 mil reais arrecadados em impostos. Será que isso é importante para o município, senhoras vereadoras, senhores vereadores? Claro que é. Nós não temos dúvida disso, nós estamos falando de empresas incubadas, iniciando a sua vida, dando início à sua projeção de inovação e empreendedorismo. Então, é nessa direção que nós colocamos aí os números mais frios da universidade. comprometidos realmente que é o grande objetivo da universidade fazer ensino, pesquisa e extensão de qualidade para oferecer à sociedade local, regional e nacional uma perspectiva melhor, de futuro melhor para todos nós. Desenvolvimento do país e a soberania nacional. Muito obrigado pela atenção e me desculpe ter me estendido, mas esse é um assunto que nos toca muito de perto. Obrigado. Obrigado. Obrigada pelas suas belas palavras que nos elucidam do que realmente é a universidade para nós. E, na sua pessoa, certamente, a nossa luta se torna mais forte, mais humana no que a gente enxerga da nossa universidade. Quero informar que a nossa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal aberto, 18.2, TV Campos, e a universidade transmitirá durante o final de semana, também, reprisará nos seus canais. Vamos, então, abrir para a fala da mesa, três minutos para cada um, e depois abriremos para os vereadores, que, conforme o protocolo, pediram que eu não colocasse tempo, mas que eu pedisse o mais breve possível, e depois abriremos para dez pessoas do público presente que vão se inscrever aqui com a Juliana que está ali com a planilha por três minutos cada um. Então, vamos começar pelo nosso representante da Assembleia Legislativa, nosso deputado Valdeci Oliveira, por um tempo de três minutos. Fique à vontade. bom, boa noite a todos, a todas. Queria saudar na pessoa da Presidente Cida, todos os vereadores e vereadoras, na pessoa do professor Burman, todos os demais membros da mesa, até porque o tempo é curto. Eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte, eu não gostaria de estar aqui, porque, na verdade, eu gostaria que nós pudéssemos estar em outros locais, fazendo várias atividades, várias reuniões, discutindo exatamente o contrário do que nós estamos fazendo aqui, exatamente discutindo a ampliação da universidade, novos cursos para a universidade, cursos noturnos para a universidade e que a sociedade de Santa Maria pudesse estar comemorando cada vez mais o avanço desta extraordinária instituição que é, para nós, santamarense, o maior símbolo do ponto de vista do retorno econômico que o curso para a cidade. Mas, lamentavelmente, nós temos que estar aqui, estou aqui em nome da Assembleia, que a Assembleia tem assumido, uma grande parte da Assembleia assumiu esse papel. Na última semana, nós tivemos uma reunião com todos os reitores do Estado do Rio Grande do Sul, com um grupo de deputados e a presidência da Casa. Lá tiramos uma missão oficial que estará em Brasília, professor reitor, na próxima quarta-feira. Vários deputados estaremos em Brasília, exatamente para pressionar que este tipo de questão não pode continuar. Também, como informação, aprovamos ontem na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, uma audiência pública com todas as universidades desse Estado, os estudos federais, será aqui em Santa Maria, exatamente pela força extraordinária que tem a nossa Universidade Federal de Santa Maria. Eu queria dizer, eu não estudei na universidade, mas eu sou alguém que desde 1988, quando aqui nessa casa entrei como vereador, eu assumi como um grande militante em defesa desta universidade, porque não só pela universidade, o que ela significa para os nossos filhos poder estudar, as oportunidades que dão para os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras, dos negros, dos índios, de quem quer que seja, mas a universidade é para esta cidade um potencial que talvez muita gente não percebeu. O próprio orçamento da universidade é o dobro do orçamento dessa cidade. O que será de Santa Maria se reduzir a esta universidade do ponto de vista do orçamento, reitor? O que será de Santa Maria no momento que essa universidade vai diminuindo de tamanho também a pequena nossa cidade, a pequena Santa Maria diminui os investimentos, é desemprego, é falta certamente de desenvolvimento econômico e social. Eu disse outro dia que eu já vi gente que unicamente vende nessa cidade a partir do recurso desta universidade, mas ainda tem, desculpe a expressão, a safadez de ir na rede social e falar mal dessa universidade. se a universidade diminuiu seus investimentos, quebra grande parte do comércio dessa cidade, quebra grande parte do comércio dessa cidade. Nós, Santa Maria, não tem como sobreviver sem a universidade, Santa Maria não tem como ser grande sem a universidade, Santa Maria não só do ponto de vista econômico, mas o que será dos filhos dos trabalhadores de Santa Maria da região do Estado e do Brasil se nós não tiver uma universidade pública gratuita e de qualidade. Eu acho, reitor, que hoje nós tivemos um grande movimento nessa cidade, mas pelo papel, pela importância do que significa a nossa universidade, nós teríamos que ter 100 mil pessoas na rua. 100 mil pessoas na rua, porque isto é, na verdade, uma resposta a esta política de governo que nós não podemos aceitar respeito, opinião, ideologia, posicionamento, mas não podemos brincar com coisa séria, não podemos aceitar o retrocesso quando o mundo todo avança e investe, como o caso da Alemanha, de quase 200 bilhões de dólares, nós estamos cortando 30% daquilo que produz conhecimento, pesquisa, ciência e gera economia local e regional. Por isso é que estou, indignado sim, porque é necessário nos indignar, não podemos continuar achando e naturalizando as coisas, não podemos entrar na visão imbecil que hoje acaba tomando conta do Brasil, o preconceito, o ódio e muito mais a falta de conhecimento, não podemos aceitar retrocesso, não só a universidade, não só quem está aqui, mas a sociedade, mesmo aquela que acha que não tem relação nenhuma com a universidade, está extremamente vinculado àquilo que a universidade faz, seja na questão da educação, principalmente também na questão da saúde. Vocês já entenderam, já perceberam e já se deram conta no momento que cortar verbas do hospital universitário, nós temos fila de pessoas morrendo por falta de atendimento, fila de pessoas morrendo por falta de condição de ter um leito hospitalar, é por isso, presidenta, que eu saúdo essa casa por tomar a iniciativa, saúdo para o senhor reitor e todos os demais da mesa por esse importante momento, mas eu digo, eu ficaria aqui falando uma hora se fosse necessário, porque mesmo como eu disse no início, nunca estudei na universidade, mas sem essa universidade eu não seria ninguém do que sou hoje. Muito obrigado. chamamos então para sua manifestação a professora Rússia Madruga, representando aqui o Poder Executivo como secretária de município. Boa noite a todos e todas presentes nesse momento. Estou aqui hoje representando o nosso prefeito municipal, Jorge Pozzobon, e trazendo para esse importante espaço de reflexão sobre nossa Universidade Federal de Santa Maria à esfera do Poder Público Municipal e referendando a importância dada por essa dimensão do nosso Poder Executivo à nossa UFSE. Mas também estou aqui como Lúcia Madruga, professora egressa da Universidade Federal de Santa Maria, que dediquei minha carreira profissional, 29 anos dentro da universidade, vivendo intensamente todos os momentos que me foram oportunizados dentro daquela instituição. Quando escutei a fala do nosso reitor, eu penso que nela está expressa toda a dimensão da importância de nossa universidade ao longo da sua existência para Santa Maria. É inegável que a Universidade Federal de Santa Maria foi o grande motor do desenvolvimento de Santa Maria, de toda a região e de muitas outras cidades do nosso Estado que daqui retiraram as suas primeiras unidades descentralizadas, ainda na época, Eugênia, me ajuda a recordar, do nosso saudoso professor Mariana da Rocha, filho, e que depois se transformaram em outras universidades, hoje, algumas, pode-se dizer que embrião de universidades federais e também de muitas universidades privadas que tiveram a sua origem nessa caminhada. A Universidade Federal de Santa Maria é, sem dúvida nenhuma, a grande fomentadora da inovação, do empreendedorismo, do crescimento regional, temos todas as áreas de desenvolvimento presentes em nossa instituição. E também, rememorando um pouco o que representa a nossa universidade, eu lembro de uma vez ter lido numa manchete da época em que a Universidade Federal de Santa Maria foi criada, em 1960, num jornal local, uma frase do nosso fundador, que dizia o seguinte, acusam-me de querer instalar uma universidade federal numa cidade do interior. Isto nunca saiu da minha memória e da minha lembrança, porque demonstra que, desde sempre, nossa universidade lutou pelo seu espaço, lutou pelo seu crescimento, lutou pelo seu desenvolvimento, e todos nós devemos a ela tudo o que somos, profissionalmente, no meu caso, e pessoalmente também. Então, a Universidade Federal de Santa Maria sempre vai fazer com que todos nós que reconhecemos a sua importância, sempre que tivermos a oportunidade, estaremos reunidos, juntos, pela defesa dessa instituição, e pela defesa da instituição Universidade Pública Federal. Então, eu diria assim, pela Universidade Pública sempre, pela educação sempre, e pela nossa Universidade Federal de Santa Maria sempre. Essa é a mensagem que eu trago também do nosso prefeito, em defesa dessa nossa instituição, que é o coração de todo o nosso desenvolvimento. Muito obrigada. Dando seguimento, nós chamamos o doutor Péricles Costa, presidente da UAB de Santa Maria, para a sua manifestação. Um tempo mais ou menos de três minutos. Quero cumprimentar o magnífico reitor e hoje pedir vênia ao professor para, na sua pessoa, cumprimentar a academia brasileira. O achar que tentado ou as potenciais lesões contra o que hoje nós insurgimos em comunidade redunda, na verdade, em um câncer em processo metástrico, em uma septicemia capaz de atingir a todos os órgãos educacionais deste país e é por isso que o Brasil se irmana em protesto ao que está acontecendo por um debate assodado, o que é inadmissível em qualquer questão vital para uma nação que se pretenda progressista, decente, mas, principalmente, se dizer republicana e democrática. Portanto, professor Burgo, na sua pessoa, eu cumprimento a academia brasileira pública, essencial ao desenvolvimento brasileiro e o testemunho do que digo basta que seja visto na realidade que vivemos hoje em N aspectos que nos deixam a desejar na nossa vida cidadã. Assim como historicamente foi trazido agora, se em outros tempos não houvessem sido colocadas tantas barreiras, tantas dificuldades, também a Universidade Federal de Santa Maria, a nossa realidade seria diferente e muitos dos problemas que enfrentamos hoje nós não estaríamos sendo vitimados por eles. Eu quero cumprimentar o poder legislativo municipal na pessoa da sua presidente e dizer que este ambiente e este momento materializa aquilo que sempre foi dito em regime de verdade, mas que é uma falácia na boca do monte. hoje o povo santamariense recebe a Universidade Federal de Santa Maria a demonstrar a sua intimidade e a sua solidariedade mútua. Porque se o povo de Santa Maria sabe que esta universidade não apenas alterou paradigmas de vivência, mas realidades nas vidas de homens, mulheres, famílias, instituições deste torrão, o contrário também é sabido, a universidade sabe o quanto é importante o apoio e a manifestação da população em sua defesa e em seu benefício. Portanto, eu quero cumprimentar na pessoa da senhora também dos demais vereadores que para minha graça eu aqui enxergo a população irmanada em defesa da nossa academia por excelência. Quero cumprimentar o Poder Executivo na pessoa da secretária, dizer que não esperava outra atitude deste ou de qualquer outro governo comprometido com a população de Santa Maria. O prefeito Jorge pôs ao bom egresso da Universidade Federal de Santa Maria que é cidadão santamariense, o comandante desta comuna não se furtaria nesta hora de extrema necessidade. Só nos cumprimentos, eu estou impressionado. Enfim, quero cumprimentar a Assembleia Legislativa, mas me permitam então um pouquinho mais na pessoa do deputado Valdeci Oliveira e dizer também deputado que na sua pessoa nós precisamos cumprimentar a Academia Gaúcha, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul de Pelotas, a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul também depauperada pelo descaso de governos como se a educação fosse algo que nós pudéssemos tornar tangível, substituível por números frios que nada dizem. E cumprimentar magnífico reitor também com a sua vênia a comunidade acadêmica local aqui de Santa Maria que me permita hoje personificar no curso de Direito desta cidade. Ontem nós materializamos a entrega do prêmio Selo de Qualidade OAB Recomenda de regime nacional que a Universidade Federal de Santa Maria pelo seu curso de Direito e eu quero aqui citar o meu estimado professor amigo Jerônimo e na sua pessoa cumprimentar todos os coordenadores todos os atores do curso de Direito daqui da Universidade Federal de Santa Maria que recebeu este prêmio dificílimo qualificadíssimo distintivo de verdade porque não é para qualquer curso de Direito que a UAB concede esta honraria a demonstrar que o que está sendo lesado atacado tem qualidade é agente de transformação e mais do que isso traz a demonstração de que o futuro passa pelo apuro moral e o apuro moral passa pela educação e educação é exatamente aquilo que nós temos visto testemunhado e que dispensa maiores digressões é a instrução que a Universidade Federal de Santa Maria trouxe para esta cosmopolita cidade única e exclusivamente em função dessa instituição minhas senhoras e meus senhores magnífico reitor vereador Admar perdão na sua pessoa também se sinta cumprimentado na pessoa da presidente eu quero aqui peritoriamente trazer o abraço a solicitude a solidariedade e a disponibilidade no tanto quanto e tudo o que o povo de Santa Maria comunidade acadêmica da Universidade Federal entender necessária intervenção a atuação ou a manifestação da advocacia santamariense pelo nosso abraço nós não vamos nos calar junto com o povo desta cidade a propósito do que respeitamos como ato de governo mas que se destina ao que é direito de um cidadão pela Constituição Federal o que é obrigação do Estado e que representa na verdade um perigo obscurantista que pode atingir o futuro de cada homem e cada mulher deste país há sim que se respeitar as instituições brasileiras sobremaneira poderes legislativo judiciário e o executivo o nosso corroborado respeito à instituição presidência da república e seus agentes colaboradores mas uma coisa fique bem clara a advocacia tem um grau de respeito infinitamente maior à população brasileira que se deve respeitar para estas instituições não deve única e simploriamente se submeter a deliberações desta natureza que constrangem e comprometem o futuro de todos nós da parte da advocacia santamariãs portanto o nosso compromisso público e um fraternal abraço uma boa noite a todos era isso obrigado obrigada obrigada doutora Perkins vamos então dar seguimento ao vereador Edmar Pozzobon com o presidente da comissão de políticas públicas alô boa noite os senhores e as senhoras minha saudação a minha presidente vereadora Cida Brizola minha saudação ao magnífico reitor e amigo Paulo Burman minha saudação ao deputado estadual Valdeci Oliveira que aqui representa a Assembleia Legislativa minha saudação à professora Lúcia Madruga secretária de educação do município que representa o prefeito Jorge Pozzobon meu irmão ao meu amigo doutor Perkins também nossa saudação para não me estender na saudação como o Neco Perkins perdeu todo o tempo da sua fala na saudação vou escolher a vereadora amiga professora Lucie Duartes para saudar em seu nome a todos os colegas vereadores que estão aqui estendendo o colega vereador lá de Cachoeira do Sul o Nelson Azevedo também queria fazer uma saudação a todos os servidores da UFSM e me permitam fazer em nome do professor vice-reitor Luciano Schuch saudar a todos os professores a todos os servidores da nossa universidade estava partindo para a capital federal na semana passada quando recebi o telefonema da nossa presidente vereadora Cida Brizola nos pedindo como presidente da comissão de políticas públicas que fizesse essa audiência de pronto atendi e peço perdão aos colegas vereadores da comissão de não ter consultado mas tenho certeza reitor que quando assinei aquele documento eu estava assinando por todos porque é um tema de extrema importância e por isso que nós estamos aqui e quero não como defensor mas como colega e amigo do professor Manuel Batik que é professor da universidade registrar que ele está muito sentido não estar aqui hoje que ele tinha uma viagem já agendada infelizmente tentamos até trocar a data da audiência para que o colega Manuel Batik vereador Maneco participasse mas também tínhamos o problema de viagem do reitor e que não foi possível trocar a data mas estamos aqui também representando o colega vereador Maneco e sem demérito nenhum a outra profissão mas para o professor Paulo Burman virar reitor ele precisou da educação para a vereadora Cida Brizola virar médica ela precisou da educação para o deputado Valdeci ser deputado hoje ele precisou da educação para nós sermos vereadores precisamos da educação temos que valorizar sim a educação e a educação muito bem falou o reitor no início da sua fala não pode ter cores partidárias nós temos que ter cores partidárias na hora da eleição na hora de concorrer escolher o partido A ou B ou C na hora da educação temos que ser todos pela nossa educação então caro reitor caros amigos como presidente da comissão de políticas públicas coloco à disposição essa comissão para tudo que for para ajudar a nossa universidade federal de Santa Maria para qualquer assunto que for para o bem da nossa cidade estamos à disposição desejo uma boa audiência a todos vocês e que nós possamos com força e união conquistarmos os espaços que estamos desejando muito obrigado então abriremos agora espaço para os colegas vereadores vamos começar a chamar então para o nosso vereador visitante Nelson Azevedo representando a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul para um tempo até de três minutos pode ocupar a tribuna boa noite a todos cumprimentando o nosso reitor e a presidenta da Câmara cumprimento a todos hoje presentes aqui estou em casa mesmo sou santamariense também fui aluno da nossa UFSM hoje resido em Cachoeira do Sul sou agente penitenciário e a profissão me levou para várias cidades e acabei fixando residência em Cachoeira do Sul e fui eleito vereador lá no último mandato e venho acompanhando a transformação da nossa cidade com a chegada do UFSM nossa cidade hoje é mais jovem a nossa cidade hoje tem mais energia nossa cidade ganhou autoestima com a chegada do UFSM no meu reitor o senhor já esteve lá e viu que a comunidade realmente abraçou a nossa universidade e hoje tivemos lá um ato pela manhã e mais uma caminhada durante a tarde em prol da nossa UFSM estamos muito preocupados com este bloqueio dos recursos porque sabemos que bloqueando o recurso aqui teremos dificuldade lá então venho trazer a palavra de todos os vereadores mas também da cidade de Cachoeira do Sul em apoio a nossa UFSM quero dizer que sempre que a UFSM precisar do braço forte da comunidade de Cachoeira do Sul estaremos prontos para ajudar tivemos algumas reuniões já com o professor Brits que é o nosso diretor do campus nos colocando totalmente à disposição e criamos lá na nossa Câmara de Vereadores uma frente parlamentar em prol da UFSM para ajudar em tudo aquilo que é possível não só nos problemas da cidade como já tivemos na instalação do campus alguns problemas com a água com a instalação da luz mas também agora com este grande problema que não é só de Cachoeira do Sul mas é de todas as universidades federais do Brasil mas claro que temos que olhar para o nosso canteiro vamos olhar para a nossa hortinha que é o nosso campus de Cachoeira do Sul então venho trazer aqui essa palavra de apoio e podem contar com a nossa comunidade muito obrigado vou chamar então para sua manifestação o vereador Valdir Oliveira aqui da Casa Legislativa solicito que os vereadores que estejam interessados só levantem a mão que eu anoto obrigado Boa noite a todos e a todas vou dispensar as saudações porque vamos aproveitar esse tempo para dizer o que pensamos sobre o que está acontecendo hoje só cumprimentando o nosso reitor cumprimento a todos os demais que se encontram aqui nós aqui nesta Casa Legislativa estamos tendo a honra de recebê-los e este tema este assunto sobre o contingenciamento os cortes de recursos para a nossa universidade não só para a nossa mas nós estamos tratando de Santa Maria já tem sido pauta de debates acalorados aqui nesta Casa inclusive nós aprovamos a semana passada os colegas vereadores aprovaram aqui uma moção de repúdio a este corte simbolizando que Santa Maria repudia esses cortes e nós inclusive fomos questionados se não devíamos fazer uma moção de apoio à universidade e não de repúdio nós entendemos que temos que repudiar sim por isso apresentamos essa moção de repúdio ao corte de mais de 30% no orçamento da nossa universidade mas quero dizer também que nós precisamos o senhor falou muito bem reitor nós precisamos estar aqui unificado Santa Maria unificada independente das posições ideológicas que nós temos porque muitas vezes nós acabamos não tendo clareza naquilo que afirmamos aqui muitas vezes porque apoiamos um determinado presidente da república e aí nós achamos que temos que concordar com tudo aquilo que ele faz pelo contrário nós temos que dizer para os nossos deputados dizer para todas as nossas lideranças políticas do Brasil principalmente quem defende quem apoiou este projeto que está aí de dizer que não concorda com isso este tem mais legitimidade daqueles que votaram contra porque estes podem chegar e dizer nós votamos o senhor presidente nós e somos contra Santa Maria é contra independente de termos apoiado o atual presidente ou não eu acho que esta coragem nós temos que ter de admitir votei no senhor presidente mas não concordo com isso porque defendo a universidade e nós temos que ter esta coragem de dizer isso e não muitas vezes ficar em cima do muro e achando que não dá para falar isto ou aquilo porque eu poderei estar ferindo alguma alguma questão ideológica nós não estamos falando de questão ideológica estamos falando de defender a nossa universidade como foi dito aqui por vários o que será de Santa Maria sem a universidade muitas lojas fecharão as portas muitos espaços de trabalho serão fechados pelo amor de Deus é um apelo que Santa Maria tem que fazer e temos que estar todos unidos nessa luta todos nós vereadores deputados enfim todas as lideranças é isso que nós defendemos simbolicamente nós lançamos aí um baixo assinado em apoio a nossa universidade e contra os cortes esse baixo assinado está circulando por Santa Maria porque se nós fizemos abaixo assinado para uma empresa que vai gerar 150 empregos em Santa Maria nós não podemos deixar de fazer um abaixo assinado para a universidade que traz para Santa Maria mais de um milhão de reais todos os anos seria isso senhor presidente vereador André Domingues por tempo até três minutos senhora presidente a sua pessoa cumprimenta as demais autoridades aqui presentes ao público que nos assiste é um dia de defesa defesa da educação defesa de Santa Maria e região defesa da nossa UFSM e aqui destaco que sou o filho da UFSM meu avô doutor Cecil professor do curso de medicina meus pais doutor Edson curso de direito dona Cils curso de educação tive aulas por ser uma universidade aberta com o professor Luiz Hernando de Bonet Saraújo a aula de direito ambiental professora Sayonara de ética assisti aulas no curso também de engenharia florestal e devo muito aos colegas que me possibilitaram este momento de aprendizagem esta luta efetivamente ela deve ser democrática deve ser de todos e nós estamos aqui para somar esforços quero agradecer aos mais de 30 alunos da Antônio Meneghete de faculdade que estão aqui eu estaria dando aula hoje de teoria geral do Estado e tive a sensibilidade dos alunos que estão aqui junto a vocês se somando não é uma luta apenas daqueles que vinculam-se diretamente à Federal de Santa Maria mas de toda a nossa sociedade eu quero lembrar que a educação é maior de ouro em toda parte tem valor e nós exportamos muitas potencialidades ao FSM que teve professores como Luiz Alberto Vará o maior nome da ciência jurídica da linguagem jurídica eu diria da América Latina professores como Leonel Severo Rocha Sérgio Cadermatori uma universidade que possui nomes destacados como Thiago Ardeng aqui presente professor nosso pro-reitor também Luciano Schuch que são exemplos que nos orgulham muito mas é importante falar também de gestão sustentável uma gestão que se preocupe com presentes e futuras gerações e sei que o nosso reitor faz uma gestão sustentável na nossa Universidade Federal de Santa Maria porque os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas e lamentavelmente por atos de improbidade administrativa por atos de corrupção de violação aos princípios constitucionais administrativos nós estamos hoje numa situação caótica de contas públicas não estou aqui para defender o contingenciamento muito pelo contrário sou contra o contingenciamento mas trazer aqui também um grito de alerta que todos nós possamos utilizar essa energia na luta contra a corrupção porque a corrupção que assolou este país com mais de 100 bilhões desviados nas refinarias um exemplo a Abreu e Lima que em 2010 tinha 10 bilhões em 2015 eram 54 bilhões desviados esse dinheiro esse dinheiro sai da universidade esse dinheiro sai da saúde esse dinheiro sai da segurança chega de hipocrisia e demagogia nós temos que fazer uma retrospectiva histórica de quais são as causas dessa situação que enfrentamos hoje essa é uma reflexão para presentes e futuras gerações que tem que ser levada em consideração nós estamos aqui para acariciar alguns e apedrejar a outros estamos aqui para somar esforço e a responsabilidade fiscal social e ambiental deve ser um norte de orientação dos nossos governantes então também peço a sensibilidade de quem fez movimentos da Tio Não Ensinos quem foi eleito e reeleito cinco mandatos consecutivos aumentando em 800% a participação dos alunos naquela instituição que tenhamos também uma organização nas movimentações sociais aqui na nossa cidade porque hoje muitos pais não conseguiram chegar nos seus filhos filhos com 3, 4 e 5 anos porque ficaram trancados no trânsito a sociedade civil e o poder público precisam se organizar para não causar prejuízos agora repito uma universidade federal que deve atender a todos este é o solipicismo que nos separa e eu estou aqui para falar da solidariedade que nos une reflitam sobre as suas condutas vereador Luciano Guerra para sua manifestação boa noite a todos a todas em nome do magnífico reitor cumprimento a mesa e aos nossos telespectadores falar da nossa querida universidade é falar daquilo que amamos falar da nossa cidade coração do Rio Grande que com muito orgulho nós dissemos que Santa Maria exporta conhecimentos através da nossa querida universidade falar de cortes da universidade é pensar sim caro reitor demais senhores e senhoras na economia do nosso município mas isso é muito além de simplesmente pensarmos só na economia em nosso município é pensarmos no momento que estamos fazendo cortes na educação da nossa universidade é este momento que está sendo ceifado o sonho de muitos jovens que gostariam de estar numa universidade pública e não terão esta oportunidade certamente com estes cortes que será quem sabe se Deus quiser com muita união com muita garra e muito movimento nós vamos vetar isso é triste estarmos aqui neste momento termos que estarmos numa causa desta fazendo um movimento que nem tivemos hoje em Santa Maria mas é só desta forma que nós vamos mostrar a força que o povo tem assim como o povo põe os políticos o povo tira também os políticos e através da força da união nós tiramos aqueles que querem tirar os nossos direitos mas nós precisamos sim é mostrarmos aquilo que nós queremos e mostrarmos aquilo que estão certamente caminhando contra a nossa ideologia que é a ideologia da educação que nós estamos tratando hoje nós não estamos aqui falando de partidos políticos nós estamos falando que eu que o senhor e que a senhora somos a universidade federal de Santa Maria eu certamente e muitos não tiveram oportunidade de cursar a universidade mas eu duvido que cada um dos senhores e das senhoras não tiveram um familiar um parente um amigo que muitas vezes tiveram a sua vida salva pelo profissional médico que foi formado sim pela universidade a nossa querida universidade federal de Santa Maria e quando se corta recursos para a educação nós estamos tirando a possibilidade de profissionais de médicos que possam salvar vidas sim de muitos dos senhores que tem parentes e amigos que estão na fila na maca de um corredor de um hospital vamos a luta minha gente certamente o que eles querem fazer o corte hoje de recursos poderá até conseguir cortar recursos mas uma coisa ninguém vai poder cortar que a nossa força a nossa voz e a nossa vontade de lutarmos pelos nossos direitos eu e nós somos universidade federal de Santa Maria vereador Alexandre Vargas para sua manifestação boa noite senhora presidente boa noite magnífico reitor Paulo Burma meu colega Ademar Pozobon e a nossa secretária Lúcia Madruga todos os meus colegas aqui presentes público presente nas galerias todos que estão nos assistindo pela TV Câmara canal 18.2 canal aberto na nossa cidade eu creio que nenhum de nós gostaríamos de estar aqui nessa noite senhora presidente porque tudo na nossa vida eu digo tudo começa com educação tudo tenho familiares que trabalham na Universidade Federal de Santa Maria minha irmã trabalha na EBSER como enfermeira o meu cunhado como técnico de enfermagem mas por que que eles estão lá por causa que a Universidade Federal de Santa Maria trouxe a nossa família essa oportunidade também sou servidor público municipal da nossa prefeitura municipal de Santa Maria e quando falam de cortes principalmente cortes na educação cortes no emprego cortes nas questões dos nossos servidores nosso querido reitor eu fico admirado porque quando um gestor começa a cortar gastos na educação ele está terminando está terminando com o nosso país nosso país verdadeira Lucie a senhora que é professora sabe muito bem que começa na educação então inadmissível o que está acontecendo na nossa cidade depois muito bem foi colocado na questão da nossa economia na nossa cidade mas antes da economia o nosso hospital universitário quantas e quantas pessoas são atendidas e salva as vidas no nosso nosso USME cortando essa verba senhores e senhoras vidas vão ser ceifadas no nosso USME é um absurdo total e eu Alexandre Vargas e o PRB que é o meu partido com certeza nós estamos contra esse corte mesmo apoiando o Bolsonaro nós somos totalmente contra nós não ficamos em cima do muro por isso por isso não participamos deste governo porque temos questões ideológicas sim mas principalmente esse tipo de coisa que a gente não pode aceitar que é o corte na educação é o questão da previdência e muito mais que os senhores já estão sabendo que está para acontecer no nosso país muito obrigado vereadora Lucy tia da moto para sua manifestação ao complementar a nossa presidente ao cumprimentar o nosso magnífico reitor nosso colega vereador Ademar Poço Bom ao nosso deputado Valdecido Oliveira a nossa secretária Lúcia Madruga cumprimento a todos os meus colegas vereadores que aqui se fazem presente cumprimentando o meu amigo Marionaldo cumprimento a todos os servidores da universidade cumprimentando a minha amiga professora Elenice cumprimento a todos os professores da UFSM como não usar a tribuna hoje para manifestar o meu repúdio a tudo que está acontecendo na área da educação estamos aqui hoje despidos de cores partidárias mas estamos aqui hoje vestidos da educação brasileira estamos aqui hoje vestidos da nossa UFSM sou oriunda da universidade fiz a minha graduação a minha pós-graduação o meu mestrado na UFSM e se não fosse a UFSM com certeza não teria tido condições de fazer nenhum tipo de academia porque venho de uma família tremendamente humilde agora para um presidente que pode mandar seus filhos estudar nos Estados Unidos para que educação no Brasil para que se lá é melhor que aqui se lá é melhor que aqui é porque aqui o governo está desmontando com a educação brasileira e Santa Maria sem universidade não é Santa Maria a universidade é o pulmão desta cidade a universidade é o coração desta cidade e se um dia se um dia por questões ideológicas erradas acabarem com a nossa universidade com certeza estarão acabando com a nossa cidade estarão acabando estarão acabando com o centro do estado do Rio Grande do Sul porque nós somos um celeiro de profissionais que saem dessa UFSM capacitados para exercer qualquer função no mundo inteiro porque a nossa UFSM é sim uma das melhores não só do Brasil mas uma das melhores universidades do mundo tenho muito orgulho de dizer que sou professora de educação física formada na UFSM aonde muitas e muitas vezes senhor reitor presenciei senti me orgulhei de ver o meu curso de educação física ser considerado um dos melhores cursos não só do Brasil mas do mundo inteiro por isso sou universidade visto universidade e nada nada nesse mundo vai deixar eu mudar a minha maneira de dizer acima de tudo educação em primeiro lugar e educação na UFSM muito obrigado antes de passarmos então a manifestação da população que nos acompanha eu quero informar com informação aqui da brigada que neste evento passaram pela câmara até agora 500 pessoas já circularam por aqui e aqui infelizmente obrigado infelizmente não podemos de acordo com as leis de ocupação do espaço não podemos passar de 100 pessoas aqui nas galerias então agradeço a todos e temos gente lá fora e tem já falo e tem pessoas lá fora sentadas na escada nos escutando então agradecer os que estão lá fora pelo empenho e pelo apoio que estão nos dando mesmo não sendo vistos por nós aqui vereador Bolinha desculpe eu não tinha visto a sua manifestação por 13 minutos cumprimentando o nosso presidente cumprimentando o nosso reitor vereador de mar que é o presidente da comissão de serviços públicos eu sou vice-presidente deputado Valdeci professora Lúcia Madruga eu tenho um carinho muito especial pela universidade e como deputado Valdeci eu não pude estudar na universidade de Santa Maria mas um dia eu ainda vou estudar mas eu tenho muito carinho especial porque no ano de 80 e 81 eu vendi rapadura e bala de ovos na frente do RU na porta do RU então a universidade está no meu coração isso eu sempre levo aonde que eu vou meus filhos estão estudando lá tenho sobrinhos estudando lá e juntamente com o reitor no ano de 2017 estivemos no gabinete dos deputados e senadores em Brasília porque eu acredito no reitor e para mim um dos reitores mais magníficos atuantes em Santa Maria e juntamente com ele o vereador Jojão estava comigo mas no mesmo momento ele voltou para Santa Maria porque o pai dele faleceu e eu fiquei sozinho mas não deixei o reitor sozinho porque acreditava na universidade de Santa Maria e nós moradores de vilas que somos moradores de vilas conheço muitos amigos meus que estão se formando e estudaram e hoje são alguém porque a universidade de Santa Maria deu para eles uma garantia de estudo e hoje estão trabalhando por Santa Maria e assim por diante pode contar comigo reitor que eu estarei sempre lutando pela universidade forte e também por todas as pessoas de vilas e bairros de Santa Maria muito obrigado passamos então para a chamada das pessoas que estão inscritos para a manifestação e pedimos então que sejam o mais breve possível não vou determinar tempo para que possa manifestar então nesse microfone ali com a palavra Jéssica por favor Luiz Carlos dos Santos Rodrigues boa noite a todos eu tenho responsabilidade muito a minha presença aqui que eu sou uma pessoa que me trato há anos no hospital universitário a importância que tem o hospital universitário em nossas vidas eu dependo e outros pacientes dependemos das pesquisas quando se fala em pesquisa a gente fala em vidas o melhor que pode trazer para a nossa saúde é a nossa convivência social e eu eu tenho esse compromisso porque eu fui escolhido em 2004 para representar Santa Maria via ministério para ir no encontro nacional da questão do HIV e eu fui escolhido pela direção do hospital universitário por isso que eu estou aqui hoje por questão por respeito e admiração pela figura do doutor Mariano da Rocha porque eu tive o prazer de conhecê-lo e eu acho extremamente de importância que as pessoas têm que lembrar que nós que estamos na fila do SUS nós somos seres vivos nós temos que ser respeitados que às vezes essa casa que diz assim que é do povo às vezes é do diabo porque eu tenho um projeto que foi feito em dezembro vermelho há quatro anos atrás que eu sou ator até hoje a câmara não teve a coragem de fazer desenvolver esse projeto fui eu que fiz e a e a a vereadora já registrou que é o dezembro vermelho até hoje não foi feito por quê? é relacionado que nós vamos assim porque nós usuários do SUS são protagonistas dessa história então nós que temos o direito de escolher os nossos palestrantes nós não somos obrigados a dirigir o patrocólogo então eu pergunto assim senhores quem nos responsabiliza pelas nossas vidas eu não estou falando desse 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 governante há anos que vem vindo esses cortes da universidade porque eu não sou burro embora que 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 dizem que nós negros somos menoria e eu não me considero menoria se eu fosse se eu me considerasse menoria eu não estaria aqui apesar de ter poucos negros aqui todo empoderamento que eu tenho dentro de uma política social eu agradeço a todos os professores e acadêmicos da universidade que me ensinaram que me ajudaram que me ajudam eu participo de todas as pesquisas de todas de todas as universidades então eu tenho essa obrigação de falar que as pessoas tem que ter consciência das suas atitudes e vou dizer para concluir eu jamais votaria nesse homem porque ele falou eu ouvi que é pior espécie de gente que era nós negros e gays e indígenas então esse homem não ele não merece meu voto e nem meu respeito entendeu porque eu tenho dignidade eu respeito as pessoas e eu vou ter o prazer de representar a Santa Maria agora dia 24 26 na conferência de saúde onde eu vou representar negros e as questões de gênero eu acho que gente hoje é um dia muito importante para todos nós que estamos aqui todos nós estamos interessados pela vida melhor de cada um de toda uma nação e uma coisa que você tem que dizer educação ela vem de berço a gente vai para uma escola para ter conhecimento não confunda educação com conhecimento e eu acho que em primeiro lugar que os nossos dirigentes precisam ter humildade respeito que nós representam que nós damos poder para essas pessoas esse aqui é o pecado eu me sinto assim totalmente assim eu me considero dentro nesse momento uma pessoa totalmente analfabeto politicamente eu como pessoa como se diz como em menoria eu estou insatisfeito para a total falta de respeito que nós temos dentro de um sistema de saúde eu não vou dizer que eu não vou me responsabilizar pelos erros de outras pessoas que roubaram e continuam roubando que estão soltos agora se eu vou no supermercado ou numa farmácia porque as minhas caixões que eu tomo são caríssimas se eu vou lá por desespero posso furtar o remédio posso furtar o remédio que é a minha sobrevivência tem minhas caixões que eu tenho que tomar hoje e não posso ir para amanhã eu vou preso agora pessoas com bilhões gente vamos botar a mão na consciência a gente não vai falar de questão de partidário partido aonde é que está a nossa integridade como pessoa eu acho que nossa Santa Maria deve muito a figura do doutor Mariano nós não fizemos uma uma homenagem eu não vejo nenhum núcleo de habitação com o nome do doutor Mariano em volta da Universidade Federal nem nome de rua sabe eu acho que a gente tem que começar a se dar valor para aquilo que é dentro da nossa casa aquilo que nós temos se nós não respeitarmos nós que somos daqui ninguém vai nos respeitar eu acho senhores vereadores eu acho ter consciência porque às vezes as suas atitudes dentro da cama que eu assisto pela televisão sinceramente é chocante a falta de educação entre vocês colegas só para concluir então eu acho como você diz vamos falar de fulano de tal fulano de isso então eu vou organizar nossa casa por favor obrigada chamamos agora Heloís Guimarães representando o cult pedimos que seja o mais breve possível boa noite a todas e que os homens sintam-se cumprimentados eu sou Heloís Guimarães Cristino sou técnico administrativo em educação da UFSM lotado na pró-reitoria de assuntos estudantis e o Bolívar estudante do núcleo de educação infantil IP Amarelo gostaria gostaria de saudar o nosso magnífico reitor companheiro deputado Valdeci Oliveira nossa presidenta professora Lúcia e o vereador Admar e a prof. Júlia que é a prof. do Bolívar do IP Amarelo olha o poeta disse assim lá no fim da avenida lá no fim da avenida nós temos a gare da aviação ferre sucateada uma tapera como diz o gaúcho e nós tínhamos aqui a maior cooperativa da América Latina e o maior sindicato que era o sindicato dos ferroviários que eles não só lutavam pelas questões dos ferroviários mas tinham uma solidariedade muito grande e subiam a avenida Rio Branco lutando para que Santa Maria crescesse tinham solidariedade operária solidariedade de classe e Santa Maria tem destaque também na década de 60 surgiu a Universidade Federal Santa Maria a rede ferroviária se foi muito saudosismo muitas crianças jovens não puderam nem sequer ter poder participar de uma viagem de trem tinha um vereador que estava aqui que nós vereador Jorjão que é da UFSM já viajamos junto de trem ele não ficou e o o Bolívar está dizendo que o trem apita bem alto e a solidariedade para defender que a ferrovia permanecesse pública ela não aconteceu e assim querem fazer com a universidade a universidade pública olha não é fácil para um reitor vir aqui na casa do povo e demonstrar o extrato que está acontecendo na conjuntura nacional enquanto um presidente faz a arminha libera 126 agrotóxicos e a academia vai ter que estudar muito mais para que a gente não morra enquanto as arminhas são apontadas para nós a academia está fazendo extensão o ensino de qualidade então eu tenho orgulho muito grande de ser lotado na pró-reitoria de assuntos estudantis que tem a assistência estudantil como a maior referência do Brasil uma salva de palmas para a universidade meus colegas estão lá e essa referência de assistência estudantil não é de hoje é independente do governo de plantão não foi de hoje que ela foi conquistada foi há muito tempo então a gente é servidor do público quem é gestor ou servidor público não entra lá para enriquecer a gente tem um papel social muito grande e é difícil para nós a gente ter que conviver com a opressão no seu dia a dia e é tão lindo de ver a Universidade Federal de Santa Maria tendo vários sotaques nós vivemos num país republicano então um país republicano não cabe ofensa e opressão às mulheres não cabe injura racial não cabe lesbofobia ou homofobia então o reitor falou do que quer falar com os estudantes da nossa Universidade não é nada menos que o preconceito com as pessoas e nós que aqui representamos a central única dos trabalhadores e das trabalhadoras é princípio fundante da CUT a emancipação de homens e mulheres e como é que nós emancipamos companheiro Valdeci com educação libertária e transformadora então são dois projetos antagônicos que existem um capitalista rentista que trabalha simplesmente para os empresários o grande capital e a classe trabalhadora que é a maioria desse povo homens e mulheres que ajudaram a construir essa casa que ajudaram a construir a Universidade Federal de Santa Maria e não só a Universidade Federal de Santa Maria todos os serviços públicos então hoje nós estamos aqui reitor porque nós temos uma militância social e nós sabemos que nesse momento nós temos que nos desprover das vaidades e ter uma unificação muito forte Ademar Rosobom muitos enfrentamentos por questões ideológicas e de projeto nós já tivemos mas saber que nós temos que apostar na educação saúde de qualidade somos o FSM somos a educação pública gratuita e de qualidade por uma educação libertária e transformadora viva a luta do povo do campo e da cidade obrigado chamamos agora Elenise Sangói ex-diretora do centro de educação pelo tempo mais breve possível boa noite boa noite a todas e a todos ao cumprimentar a presidenta da Câmara de Vereadores e ao nosso magnífico reitor cumprimento as demais autoridades nossos colegas pró-reitores direção e vice-direção do centro de educação professora Aruna os demais diretores nossos estudantes e toda a comunidade de Santa Maria que nos ouve e hoje eu falo como mãe como mulher como pesquisadora na área de educação e falo e questiono e me permitem que vocês possam refletir sobre esses dados atualmente no Brasil nós temos 14 milhões de jovens que não sabem ler e escrever nós temos 35 milhões que só tem o primeiro grau e eu questiono como um governo tem a coragem de cortar investimentos na alma de um povo brasileiro tão sofrido que luta se vocês observarem de norte a sul de leste a oeste este Brasil hoje mostrou suas manifestações estudantes pedindo pelo não fechamento das suas universidades estudantes do nordeste clamando fazendo rima solicitando a todas as forças do universo que não fechem os institutos federais nós estamos tendo hoje o privilégio de ter essa câmara nos recebendo nos recebeu na formatura do curso de pedagogia professor Burma numa época que as licenciaturas não tinham o espaço ainda e nem recurso financeiro e na época nós fizemos a nossa formatura aqui nesse espaço fizemos audiência pública onde prestamos conta de todo o recurso financeiro vindo do pacto nacional pela alfabetização na idade certa organizado pelo como é que vocês dizem aqui não é a câmara setor da educação professora Celita e demais colegas que labutam nessa questão da câmara da educação aqui tivemos aqui também numa audiência pública onde o centro da educação mostra seus projetos estratégicos pasmem chegava em torno de dois milhões de reais ao centro da educação além do nosso orçamento em torno de oitocentos mil para que esse recurso fosse aonde nas escolas nas escolas públicas de norte a sul de leste a oeste desse país trabalhamos em Angola com AEE trabalhamos com pro-infância lutando para que toda criança tenha o direito de viver essa infância tivemos o pacto nacional pela alfabetização onde no período onde tive o privilégio de poder coordenar passando a coordenação de um reitor ao outro de dois mil e doze a dois mil e dezoito pasmem nós atendemos oitocentos e quinhentas mil quinhentos e dezesseis crianças que não sabiam ler e escrever nós atendemos trinta e um mil trezentos e sessenta e seis professores alfabetizadores com quinhentos mil ano que é auditado que tem transparência pública quando eu vejo este reitor e os demais reitores tendo que chegar ao ponto de mostrar que essa universidade tem lisura tem transparência tem responsabilidade eu fico pensando onde é que está esse povo santamariense onde é que está esse brasileiro que não tem a dignidade de acessar o site da universidade e vê os portais de transparência onde mostra o nosso número de servidores onde mostra os recursos que chegam eles pensam que nós somos políticos todo servidor público tem seu cpf auditado todo todo reitor e toda sua equipe é vigiada inclusive no uso dos seus celulares institucionais me causa tristeza dever essas questões me causa estranheza e eu até diria quem sabe que não são robôs que estão nas fake news falando tanta barbaridade contra a nossa universidade não poderia ter sido melhor escolha que a responsabilidade da comissão institucional está nas mãos da professora Eugênia não poderia ter sido melhor escolha professor Burman porque somente a filha do fundador dessa universidade tem a coragem também de lutar e criar essa campanha tão bonita junto com a nossa comunidade universitária sou o FSM somente uma menina que com certeza tem acompanhado o pai a luta pelo pai de trazer essa cidade Santa Maria tinha que sair em carriata e abraçar a Universidade Federal Santa Maria porque só o que concluindo o que se quer o que se quer que a Universidade que Santa Maria não seja o local mais livre mais plural mais responsável e que eu pudesse ganhar os melhores salários do mundo eu jamais abdicaria porque só ver aqueles 25 mil jovens entrando no campus com seus sonhos mais diversos e a gente com a única ferramenta que nós temos que a paixão e a competência do ensino da pesquisa e da extensão fazer a diferença e por último minha estimada presidenta eu quero deixar registrado que eu não sou massa de manobra e que toda essa população brasileira que saiu nas ruas defendendo a educação não é massa de manobra de partido político nenhum o único partido que nós temos é a educação pública chamamos agora Ian Storn diretor de formação do clube Farropilha pedimos para que ocupe o microfone do meio bom boa noite a todos admito que é um prazer ver a casa cheia pessoas interessadas na política nacional isso é extremamente gratificante eu venho hoje muito mais do que criticar um sistema de governo do que criticar tanto a forma como está sendo conduzido o orçamento federal eu venho levantar um questionamento muito foi falado hoje aqui sobre universidade pública gratuita e de qualidade para todos pública gratuita e de qualidade para quem e de quem essa é a minha questão bom vamos aos números o reitor falou que números são frios realmente é difícil representar a humanidade em números não é fácil assim eu faço economia na UFSM eu sei como é a universidade custa aos cofres públicos anualmente 1,19 bilhão de reais para vocês terem uma ideia do que é 1,19 bilhão de reais olhem para o seu CPF é a quantidade de dígitos que tem no seu CPF é dinheiro é pouco orçamento é muito orçamento vamos botar um trilhão então vamos pegar toda a arrecadação e colocar na Universidade Federal de Santa Maria alguém vai ser prejudicado importa não importa bom por que que está ocorrendo esse contingenciamento é importante diferenciar contingenciamento de corte porque o contingenciamento ele é uma reserva ele vai ser contingenciado para ser liberado depois ou não porque o governo tem uma reforma da previdência para passar é legal não é legal não vai ser bom não vai ser confortável para quem já está na previdência hoje mas quem que financia esse 1.19 bilhão de reais esse dinheiro não sai do nada esse dinheiro vem de impostos esse dinheiro vem do do seu Oliveiro o meu falecido avô que trabalhou até os 75 anos e morreu com enxado na mão porque ele não pôde ter o INSS e é isso que está acontecendo hoje o governo vai ter que parar de pagar o INSS para pagar a educação a saúde a segurança pública então é importante a gente notar que o dinheiro não sai do nada o dinheiro sempre sai de alguém para ir para outro alguém concluindo faço a favor obrigado a universidade pública gratuita e de qualidade não é para todo mundo não são todos alguém tem que pagar e quem paga são os mais pobres chamamos agora Thiago Aires acadêmico de direito da UFN pedimos que ocupe o microfone do meio bom eu quero primeiro boa noite a todas e todos eu quero começar dizendo que eu sou um daqueles milhares das cirurgias que apareceram no USME ali em 2013 eu era um daqueles milhares passando por cirurgia no USME também já prestei serviços na UFSM na área de refrigeração então eu sei bem da importância que é preciso reconhecer que a universidade tem para Santa Maria e para toda a região talvez para o estado e para o Brasil inteiro a importância que tem essa instituição quero saudar o Péricles Lamartine Costa que estava aqui presidente da OAB quero saudar a secretária municipal de educação a Lúcia Madruga saudar o deputado estadual Valdeci Oliveira saudar o vereador Adhemar presidente da comissão de direitos humanos saudar a vereadora Cida Brizola presidente dessa casa quero fazer uma saudação especial ao reitor Paulo Burman e ao Mariano Ferreira que está aqui agradecer de público pela forma que sempre me trataram quando estive lá na UFSM quero saudar os senhores vereadores saudar os homens e mulheres estudantes e trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui nessa casa e que estão também acompanhando pela TV Câmara e dizer que hoje a minha irmã me mandou estava numa manifestação no Rio de Janeiro na Candelária na manifestação em defesa da educação como teve aqui em Santa Maria milhares de pessoas aqui no centro de Santa Maria e ela me mandou uma foto e na foto tinha um cartaz que dizia Balbúrdia é o teu governo se referindo ao governo do Bolsonaro e nesse sentido eu quero dizer assim que o presidente recente tinha sido eleito e já começou a fazer não tinha tomado posse ainda na presidência da república e começou a fazer críticas ao governo de Cuba e ao mais médicos prejudicando só um minuto prejudicando milhares de pessoas também é um governo que propõe uma reforma da previdência que ataca milhares de trabalhadores que ataca aposentadorias então é importante deixar isso bem claro é um presidente que propôs agora reduzir em 90% as normas de segurança do trabalho é um governo que ataca as relações comerciais do Brasil a atacar a China ataca o mundo árabe e é um governo que a gente já dizia lá atrás que representaria um retrocesso e como disse o deputado Valdeci aqui a gente queria estar discutindo a ampliação dessa universidade a ampliação de vagas na universidade a ampliação de vagas no hospital universitário a ampliação de eleitos eu queria dizer muito mais coisas mas não vou poder dizer mas quero dizer o seguinte quando o reitor fala da questão da generalização e defende de forma muito fundamentada a questão dos estudantes dentro da universidade nós temos um presidente que divulgou um vídeo pornográfico para generalizar como se aquilo representasse o que acontece no carnaval brasileiro na maior festa popular do país então é importante para encerrar nós temos em mente que nós temos uma instituição que é o FSM que tem o maior hospital da cidade se não o maior do interior do estado do Rio Grande do Sul que atende a mais de 42 municípios e que está sob ataque e que é um governo que ataca a saúde ataca a educação ataca o direito dos trabalhadores ataca a nossa soberania e nós temos muita luta pela frente para impedir que esse retrocesso continue e que a gente acabe por ser ainda impedido de lutar chamamos agora Ângelo Tomasi acadêmico de Fonoaudiologia Boa noite a todos e a todas aqui presentes saúdo a todos em nome da presidenta da Câmara e do magnífico reitor Burman eu não queria estar aqui hoje tendo que falar sobre isso porque nós vamos ser muito afetados com a reforma da Previdência eu como membro do Diretório Central dos Estudantes e do Diretório Acadêmico do curso de Fonoaudiologia eu quero dizer que a universidade ela é um agente transformador na vida de qualquer pessoa que passa por ela ou até quem não passa por ela mas passa pelos serviços que ela atende e também pelos mais de mil projetos de extensão que levam todo o conhecimento produzido na universidade até os moradores da cidade de Santa Maria não consegue chegar a todos isso no momento não é possível ainda mais com os cortes que provavelmente vão vir do desgoverno do Bolsonaro e mais de 20 mil pessoas tiveram na rua hoje nós saímos da Praça Saldanha Marinho e nós estamos lutando pela educação a gente não vai aceitar que os nossos direitos sejam cortados toda a cidade de Santa Maria é o FSM eu como eu sei que o Acedufisme o DCE é os diretórios acadêmicos estão se organizando é uma luta organizada é educação pública nós não vamos aceitar o desmanche nós vamos fazer frente contra isso e os estudantes não vão ser refém os institutos federais não serão refém de uma reforma da previdência que está sendo como moeda de troca que talvez os cortes não aconteçam se a reforma passe nós não queremos isso educação é prioridade a nossa arma é a educação os estudantes não vão ficar calados quanto a tudo isso que o governo Bolsonaro está falando a nossa universidade ela é conhecida pela assistência estudantil que ela tem e é a maior casa de estudante da América Latina nós temos a casa de estudantes para os estudantes indígenas não é admissível que todo esse avanço que um dia já teve hoje a gente aceite que vire um retrocesso a nossa clínica escola da fonodiologia ela atende mais de 30 municípios e mais de 33 só vou concluir aqui e mais de 30 mil pessoas por mês são mais de 700 atendimentos semanais tudo isso porque o município de Santa Maria não contrata fonaudiólogos para o município porque tem a clínica escola atuando com isso a gente não aceita isso a gente não aceita como classe como universidade como classe estudantil já basta a gente não pode aceitar que tudo que já foi feito como avanço vire retrocesso e por último eu queria dizer que é greve geral dia 14 de junho contra tudo isso que o desgoverno Bolsonaro está fazendo a nossa arma é a educação nós todos somos o FSM obrigado chamamos agora Lucas Ziberman acadêmico de relações públicas boa noite boa noite a todos aqui presentes eu gostaria de começar contando um pouco da minha história eu sou filho de agricultores que moram no interior aqui do estado do Rio Grande do Sul eu me formei no ensino médio no ensino no ensino federal eu fui estudante do ensino público federal já no ensino médio me formei no IFA Roupilha lá de Santo Augusto eu entrei aqui na UFSM sem nem saber tudo que essa universidade ia me proporcionar eu entrei aqui não sabendo o que era o meu curso o que era conhecer pessoas de outros lugares do Brasil eu entrei aqui e eu tive a oportunidade de ter bolsa já no meu primeiro semestre hoje eu tenho bolsa no centro de ciências naturais exatas na área de comunicação e eu sobrevivo aqui em Santa Maria graças a essas bolsas os meus pais eles não tem condições de me sustentarem aqui mandando mil reais para mim por mês mil e trezentos reais para mim por mês eles já me ajudam com o dinheiro do meu aluguel mas eles não conseguem e eu também acho que eu não 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 posso explorá-los dessa forma de querer viver as custas deles para o resto da minha vida então se eu perder a minha bolsa eu não consigo ficar aqui em Santa Maria e eu também não exijo ser tratado como uma pessoa que vai para a universidade que fica a semana inteira lá naquele lugar que não sai de lá a semana inteira e ser dito que eu vou para a universidade para fazer balbúrdia que eu vou lá para ver gente pelada na universidade isso nunca aconteceu se as pessoas entrassem se as pessoas entrassem na universidade elas saberiam que isso não é verdade eu não admito ver as pessoas falando que os meus professores são pessoas que doutrinam que os servidores da universidade são pessoas que doutrinam eu vejo os servidores abrindo mão da vida deles abrindo mão da família deles para se darem para se entregarem para melhorarem a situação de muitas pessoas são mais de 28 mil alunos que são atendidos pela UFSM e esses alunos eles são atendidos por professores são atendidos por servidores que estão lá para se dedicar que estão lá para melhorar a vida dessas pessoas não pode se admitir que as pessoas venham e falam que essas pessoas estão lá dentro por causa de dinheiro que essas pessoas querem doutrinar alguém isso é uma inverdade então a gente precisa sim lutar a gente precisa mobilizar a gente precisa levar a nossa ciência para a rua a gente precisa mostrar para as pessoas o que a gente realmente faz para que a gente conscientize as pessoas da importância da nossa universidade e de tudo que a gente pode viver lá dentro se as pessoas hoje não são claro já vou concluir se todo mundo não pode entrar hoje é porque não tem dinheiro é porque outras coisas são priorizadas se houvesse mais investimento mais vagas poderiam ser abertas e aí sim toda a população poderia ser atendida mesmo assim eu me considero privilegiado e agradeço muito a tudo que a UFSM me proporciona obrigado chamamos agora a Ana Carini diretora do centro de educação boa noite a todos e todas saúdo a mesa e as autoridades presentes e representadas aqui comunidade que aqui se encontra e os que nos assistem falo em nome do centro de educação um centro que completa esse ano 50 anos somos vários cursos de graduação de licenciatura formamos apenas professores apenas como se isso fosse pouca coisa isso é muita coisa temos temos o curso de pedagogia educação especial programa especial de formação de professores para educação profissional temos atualmente 1.114 acadêmicos nos cursos de mestrado profissional acadêmico mestrado e doutorado acadêmico temos 328 estudantes somos contribuímos com 34 cursos de licenciatura da UFSM no campo sede somos o pioneiro no programa de pós-graduação em educação do país pioneiro na oferta do primeiro curso de educação especial no país trabalhamos com 119 professores e 46 tais trabalhamos em 7 cursos de licenciatura de educação à distância através da UAB a pedagogia EAD apenas a pedagogia tem 800 acadêmicos fora os demais acadêmicos nos demais cursos EAD trabalhamos na internacionalização envolvemos através da UGM 250 pesquisadores vinculados diretamente ao centro de educação temos prêmios com destaque na implementação do portal de transparência participamos já do programa de formação dos conselheiros municipais de educação pró-conselho 2013 e 2015 onde formamos 500 conselheiros municipais de educação e técnicos de educação o NEPEI o núcleo do centro de educação trabalha o fórum regional de educação infantil da região central do estado do Rio Grande do Sul onde já formou 500 gestores e profissionais representantes da UFSM também contribuímos com a formação do núcleo de estudos e pesquisas de educação e infância formando 320 professores e professoras ainda temos um trabalho no pacto nacional pelo fortalecimento do ensino médio onde atingimos 4.670 professores formados e aproximadamente 50 mil estudantes do ensino médio concluindo já estou concluindo obrigado temos também o pró-infância que recebeu um orçamento de 1 milhão e 300 mil reais repassado pelo MEC e o centro de educação e a unidade de educação infantil IP Amarelo formou em 150 municípios da região central norte e noroeste do estado do Rio Grande do Sul trabalhando na formação dos professores para educação infantil temos também o atendimento educacional especializado que formou 11 mil professores no Brasil e em Cabo Verde e possui mais de 20 livros produzidos e que oferece essa produção toda para a nossa comunidade para o estado para o país e os demais países conveniados com o centro de educação sou uma simples pedagoga que tem uma única questão quero continuar educando e cuidando a população brasileira e todos os que nós consideramos que tem direito à educação e quem são os que nós consideramos que tem direito à educação todos os cidadãos brasileiros muito obrigada chamamos agora Helen Cabral professora boa noite boa noite a todos a todas gostaria de saudar o reitor este guerreiro incansável na defesa da nossa universidade o meu deputado estadual Valdezio Oliveira a presidenta o meu ex-colega vereadora de mar e a secretária eu tenho muita gratidão com a universidade federal de santa maria porque sou filha da ufsm eu vim para santa maria de trem e só pude vir com as minhas irmãs uma família de oito filhos filha de um mecânico de uma professora só pude vir para santa maria de trem porque pude pagar a minha família pode pagar uma passagem de segunda que hoje famílias que vivem em situação como a minha na década de 90 não terão condições mais de vir para santa maria porque a rede ferroviária foi privatizada e não terão condições de pagar uma passagem do valor que está hoje só pude estar na universidade federal de santa maria porque tinha a casa do estudante fui a primeira mulher presidenta da céu 2 a maior casa de estudante do país do movimento estudantil só pude estar na universidade porque tinha o dce porque tinha uma bolsa da biblioteca de 70 reais e me mantinha com aquela bolsa fiz letras me formei fiz concurso sou professora pública estadual estou já com 27 anos de magistério e posso dizer para vocês a universidade federal de santa maria assim como eu e a minha família ela transformou ela trouxe cidadania ela trouxe liberdade autonomia e empoderamento para pessoas como eu e famílias que nas mesmas situações que eu vivem ainda hoje e que precisam da universidade federal de santa maria enquanto cidadã o que está acontecendo hoje neste desgoverno bolsonaro não é problema corrupção não é o problema porque se a corrupção fosse o problema o queiroz já estava preso os laranjas já estavam presos e o bolsonaro já estava preso então o problema não é a corrupção a corrupção na verdade é a desculpa porque não é um problema de contigência não adianta economia os economistas virem aqui tentar explicar números o que está acontecendo é que o desgoverno bolsonaro definiu que é um projeto projeto de destruir a educação é projeto não é economia nós não temos que discutir aqui números nem economia nós temos que discutir que é um projeto de destruição sim da educação pública federal estadual municipal e da educação básica erram aqueles que acham que apenas a universidade federal de santa maria e todos os IFES e só o ensino superior todos estamos todos estamos no mesmo barco e todos afundaremos juntos e a destruição é para todos e todas nós hoje 20 praticamente 20 mil pessoas ocupamos as ruas de santa maria e se muitos pais que tinham as crianças de 3 e 4 anos não podiam sair e andar elas vão chorar muito mais se os seus filhos não se eles não puderem pagar o ensino público de qualidade e seus filhos não puderem estar na universidade federal de santa maria foi um ato que eu tenho que parabenizar o dce a todas as instituições os cpers o simprosme professoras estudantes funcionários a população porque de fato pessoal não é não existe questões partidárias existe uma questão de cidadania de direitos que está em jogo e digo para vocês o bolsonaro não é só ruim para a educação o bolsonaro ele é ruim para a humanidade ele é um problema para a humanidade ele quer destruir a humanidade na sua essência então eu queria convocar a todos os vereadores e vereadoras dessa casa a todos que estão aqui como já dizia Paulo Freire a educação que inclusive está sendo perseguido Paulo Freire já dizia a educação não vai transformar o mundo mas sem ela a gente não vai a lugar nenhum e a gente precisa assim se o presente é de luta como dizia Tchego Evara o futuro nos pertence e só nós pode pertencer o futuro porque nós não temos o direito de deixar as futuras gerações sem o futuro sem futuro o que nós recebemos nós temos a obrigação de lutar e deixar para as futuras gerações nós temos essa obrigação histórica política e cidadã uma boa luta todos nós somos todos ao FSM chamamos agora Lídia Rodrigues presidente do Instituto de Arquitetura do Brasil Núcleo Santa Maria Boa noite a todos boa noite à mesa um dos objetivos do Instituto de Arquitetos do Brasil é defender a arquitetura e os profissionais arquitetos então dentro desse desse contexto se enquadra a defesa do ensino da arquitetura por isso estendo todo o meu apoio ao curso de arquitetura da UFSM de onde fui criada de onde saí e institucionalmente venho trazer meu apoio a essa escola e agora também quero falar um pouquinho pessoalmente ontem nas minhas redes sociais eu fazia uma reflexão sobre quando estávamos reitor lá no Ruizão no nosso colégio de segundo grau onde a gente 90% dos nossos colegas o nosso sonho era vir estudar na Universidade Federal de Santa Maria é a universidade mais perto das nossas casas mais perto da casa do Lucas em Santo Augusto e isso só foi possível porque essa universidade é pública e tem qualidade e eu digo que ela tem qualidade porque dentro da minha caminhada profissional eu concluí arquitetura na UFSM me especializei na UFSM e tive uma experiência internacional graças a essa formação na UFSM e digo para vocês vereadora Lucie a senhora tem toda razão eu estava do lado de arquitetos de toda América Latina e da Europa e eu estava ombro a ombro o meu ensino não deixava nada em dever ao deles então o nosso ensino é de qualidade e tem que ser respeitado e por isso que eu estou aqui trazendo apoio como diz como disse o deputado nós não deveríamos estar aqui tendo que defender nesse momento nós tínhamos que estar defendendo ampliações mas essa luta não vai ser fácil mas nós estamos aqui somando forças somando esforços somos todos o UFSM chamamos agora a Natália São Martim representando a SUFSM boa noite a todas e a todos não gosto de falar mas eu acho que é preciso agora um momento eu estou muito emocionada também queria falar aqui não só porque estou representando um sindicato que sempre lutou pela Universidade Pública e de Qualidade mas também por estar falando aqui para colegas meus da UFSM e também pelo que aconteceu hoje nesse dia histórico de luta pela educação eu sou técnica administrativa minha educação faço parte da Pró-Reitoria de Ação de Pessoas com muito orgulho e também é com muito orgulho que eu defendo a Universidade e também fico muito orgulhosa de fazer parte dessa construção dessa greve do dia de hoje junto com os movimentos estudantis com outras categorias também da educação e também fico muito feliz que muitos colegas nossos que estão aqui estão fazendo parte estavam hoje na Praça Aldeia Marinha fizeram essa marcha que foi maravilhosa tinha muita gente nas ruas a gente sabe que não é só aqui em Santa Maria mas hoje mostrou que realmente a gente quer manter a Universidade Pública gratuita e de qualidade também fico muito emocionada porque além da gente estar lutando pelo nosso trabalho também e dizer e também fico muito indignada quando alguém fala mal dos nossos colegas ali em qualquer setor dentro da Universidade porque nós lá tentamos resolver os problemas e resolver também os problemas da população porque muitos e muitos projetos que acontecem dentro da Universidade é para tentar melhorar e realmente ver projetos de extensão para que melhore as condições inclusive devido a de muitas pessoas aqui com muitos projetos que existem que são maravilhosos dentro da Universidade e quando a gente fala que é solidário solidário isso eu aprendo na formação da CUT em outras formações políticas também e o Heloís aqui me representou muito bem falando pela CUT que eu também faço parte dela quem realmente é solidário não anda na frente puxando as pessoas como se fosse a vanguarda como a gente fala e nem atrás quem realmente é solidário está junto de braços dados na hora das ações e está junto conosco lá na marcha lá no trancamento do arco que é para mostrar um dia só a gente quis fazer uma greve para mostrar da importância que tem a Universidade e o quanto a gente conseguiu a gente parou muitas coisas lá dentro e realmente a gente sabe que é importante todos os professores muitos que gostariam de entrar lá e a gente entende estavam preocupados com os projetos que tem lá dentro e daí a gente vê a importância que é mais ainda a Universidade porque tem muitos projetos o pessoal preocupado que vai perder projeto que vai acontecer e a gente não vai conseguir resolver já vou concluir então eu só queria saudar aos companheiros e companheiras de luta e daí incluo todos os meus colegas que estão aqui presentes para que a gente mantenha essa luta que não vai ser fácil para a gente continuar resistindo e que hoje e sempre eu acho que nós somos Universidade nós somos UFSM porque nós somos aqui nós nascemos aqui muitos são daqui e os que vêm de fora também não vão esquecer que nós somos nós somos o povo e só para finalizar uma fala de uma companheira nossa e outros também que falam mas a Tânia Maria Flores que é uma servidora também da Universidade que agora a Universidade está pintada de povo e é isso que esse governo que só faz balbúrdia quer ele quer acabar ele quer tirar o povo da Universidade e nós da SUFSM somos solidários com a gestão e com todos que querem manter a Universidade Pública gratuita e de qualidade eu agradeço não havendo então nenhum mais inscrito para se manifestar eu quero agradecer a todos a todos que nos ouviram pelas nossas TVs Campos e TV Câmara canal aberto 18.2 espero que a gente tenha atingido a nossa meta aqui como casa legislativa em nome dos 21 vereadores dos nossos servidores que nos disponibilizamos então abrir esse espaço para que a Universidade Federal Santa Maria pudesse abrir as suas portas e através dessa casa legislativa colocar então as suas necessidades e a sua luta agradecer também aqui a Guarda Municipal a Brigada Militar aos nossos servidores aos bolsistas da Universidade que estão aqui onde uma delas é a nossa criminalista hoje a Jéssica que vem das Relações Públicas da Universidade então para vocês verem que realmente a Universidade está no nosso meio e para o nosso meio ela vive a todos aqueles que estão presentes aqui até este adiantado da hora aos nossos pró-reitores que estão aqui conosco sempre à disposição de nós na Universidade como projetos que estamos engrenando na nossa conversa e que a Câmara de Vereadores seja sempre um apoio da Universidade para que sejamos nós o veículo para que leve a Universidade Federal Santa Maria aos nossos cidadãos que aqueles que nós representamos como vereadores então eu encerro esta audiência pública espero que nós tenhamos atingido a nossa meta e que em tendo aceitado um pedido do nosso reitor que a gente tenha atingido então o seu objetivo também que é divulgar a Universidade e solicitar para ela o apoio do cidadão obrigado para agradecer e registrar aí todo o nosso reconhecimento por esse comprometimento da Câmara de Vereadores de Santa Maria eu quero fazer um registro muito especial aí a presença sempre constante parceira e sobretudo comprometida com a gestão da Universidade Federal de Santa Maria com a Universidade Federal de Santa Maria do vice-reitor professor Luciano Schuch que tem estado ombro a ombro conosco tentando e resolvendo as dificuldades que a Universidade vem apresentando muito obrigado Luciano por essa parceria muito importante quero agradecer aqui a presença das pró-reitoras e dos pró-reitores das diretoras e diretoras de unidade de todos os professores novamente técnicos administrativos e estudantes da nossa instituição eu quero reiterar aqui a Universidade já não é para todos da forma como ela está posta o nosso desafio nesse momento é de resistência de construção de uma realidade de uma perspectiva de que estas universidades brasileiras sejam de fato para todos porque esta é a estratégia que não apenas o Brasil precisa adotar mas países com as mais profundas características de liberalidade estão adotando de ampliação do acesso à educação pública e a injeção de recursos públicos na construção de um processo educacional científico e tecnológico para o seu povo a proteção dos países está na linha da proteção do seu povo da sua comunidade da sua nação espírito de nação é o que falta de fato nós construirmos no seio das nossas comunidades eu quero dizer que a Universidade Federal de Santa Maria haverá de não se apequenar diante desses cenários que estão postos aí nós nascemos grandes e vamos continuar firmes grandes e fortes por todos sempre graças ao envolvimento a participação e o espírito de defesa que toma conta de todos os espaços os extremos que estão colocados aí as manifestações de ódio que se vê com muita tristeza nas redes sociais não representam a maioria da população brasileira o nosso desafio é juntar as diferenças trazer inclusive essas pessoas que muitas vezes inconscientemente outras tantas pelos motores de disseminação robótica das informações falsas acabam sem pensar aderindo de forma totalmente irracional a uma ideia que não é deles que não lhes pertence e com as quais certamente se eles pensarem um pouquinho não será deles a essas pessoas também nós dirigimos essa mensagem nossa presidente para que venham conosco ser todos o FSM ser universidade pública ser educação pública comprometida com o futuro do país nós não queremos e fazemos um apelo as senhoras e senhores não entrem nesse debate raso argumentemos e vamos procurar sensibilizar essas pessoas a estarem conosco porque esta é a essência da universidade é não dividir é agregar é somar para que possamos ter essa universidade sim forte inclusiva de qualidade e que impacte de forma muito especial no desenvolvimento econômico e social do nosso país quero agradecer a imprensa que nos acompanha aqui tanto a rede da câmara na tv câmara a nossa coordenadoria de comunicação social através da rádio e através da tv através de todos os seus veículos na figura da professora Eugênia que coordena esses esses veículos todos da instituição a imprensa local regional enfim a toda a comunidade que nos assiste pela tv nesse momento o nosso agradecimento muito especial e o apelo para que fortaleçamos de fato essa linha de defesa da universidade pública com uma estratégia de inclusão e desenvolvimento social e nacional faço aqui igualmente um apelo as senhoras vereadores e os senhores vereadores para que constituam ainda que isso tenha um efeito simbólico a frente parlamentar santamariense em defesa da universidade federal de santa maria como isso como está acontecendo nos municípios onde a universidade tem seus campos instalados muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui e quero ainda por fim falar em doutrina sobre os nossos estudantes é subestimar a sua capacidade de autodeterminação nós não estamos lidando com moleques nós não estamos lidando com robôs e máquinas quando se insere um chip se programa e toque para frente os nossos professores tem as mais diferentes participam das mais diferentes correntes ideológicas e partidárias a universidade é plural e ela se constitui se fortalece em cima desta pluralidade perdão é nessa direção que os nossos servidores e servidoras trabalham no dia a dia no cotidiano da universidade muito obrigado mais uma vez desculpe pela extensão eu quero convidar a todos que venham aqui todos sem exceção para uma foto de apoio a nossa universidade e nós pelo pelo que solicitar nós ficamos aqui ficamos aqui sim nós ficamos aqui e que realmente nós sejamos sempre o FSM obrigado a todos muito obrigado Aplausos 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 Aplausos